Jerusalém! Jerusalém! Eu quero ver o povo agitando Existe um lugar bem distante daqui É algo tudo desconhecido Uma terra prometida É a cidade dos sonhos O brilho do sol não terá fim Porque a noite em dia se tornou E toda a dor em pranto acabou E com o nosso rei vamos morar Que lugar é esse? Jerusalém! Jerusalém! É promessa de Deus pra todos nós Jerusalém! 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 Promessa de Deus pra vocês O brilho do sol não terá fim Jerusalém! Porque a noite em dia se tornou Porque a noite em dia se tornou E toda a dor em pranto acabou E com meu rei eu vou morar Com o nome dessa cidade Jerusalém! 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 Promessa de Deus pra você Jerusalém! Jerusalém! Amém! Promessa de Deus pra todos nós Amém! Eu quero de você! Mais não! Eu quero estar mais perto de ti, Senhor! Eu quero estar mais perto de ti, Senhor! Iééé! Iéééé! Iéééé! Jerusalém, como é que é? Jerusalém É promessa de Deus pra todos nós Jerusalém, quero ouvir Jerusalém Promessa de Deus pra vocês Jerusalém Jerusalém Promessa de Deus